Tudo que a vida me fez ver Todos os momentos que passei Valeu a pena Se eu acreditei demais no amor Só que de repente acabou Valeu a pena Se perdi ou se ganhei O importante é que passei E cresci com toda essa experiência Valeu a pena Ter chorado a noite inteira